E aí galera Hoje eu acordei ruim Mas eu tô gripando, garganta inflamada Mano, cafezinho Aqui temos uma crepioca Meu aparelho ali Que eu tiro pra comer Tô tomando a mão de silina aqui Garganta inflamada galera Mas passando aqui no início do vídeo Pra... Não sei, não lembro o que eu ia falar Nossa senhora, tô ruim galera Tá, não consegui cortar estranho aqui com a mão não Então galera Se inscreve no canal mano Falta muito pouco pra gente bater 70 mil inscritos galera Se inscreve Deixa o seu like aí A gente começa o vídeo Já se inscreve Ativa o sininho das notificações Olha o jeito que eu tô falando Peguei a garganta ruim Me segue no Instagram Link na descrição Tamo junto, valeu O que que é galera? Eu não vou gravar vídeo não mano O que que vocês querem comigo galera? Me dá sossego mano Eu tô doente Olha a situação que tem o meu cabelo mano Olha isso Suando igual um porco Veio Deus do céu Mas você tem que gravar vídeos pro canal Tá, mas eu tô doente Eu não quero gravar Eu tô doente galera Ai filho Mas você fica enrolando pro vídeo ter 10 minutos Tá, e aí Se eu quiser enrolar pro vídeo ter 10 minutos Eu vou enrolar mano Uai Vocês tem que entender que o vídeo com 10 minutos mano O YouTube entrega melhor Notifica melhor os inscritos Eu consigo monetizar melhor o vídeo, entendeu? E eu preciso da monetização galera O que tá me mantendo é o canal Né? Tem uns caras que não entendem mano Os caras ficam aí deixando saco nos comentários Não é todo mundo não galera É a turma do 1% Ai o Bruno fica enrolando pra dar 10 minutos Ah, vai cagar mano Mano, eu queria ver se você não tivesse o canal Se você não ia fazer isso também Todo YouTuber faz isso Não adianta não Se você tá reclamando De sair do YouTube Vai assistir vídeo no Sei lá Ah mano, você é louco Meu Deus do céu Galera, eu tô ruim mano Tô ruim Ontem eu tava bonzinho galera Aí eu tomei um açaí E liguei o ar-condicionado pra dormir Na hora que eu acordei Eu já acordei com a garganta arrebentada Porque tava muito calor Fiquei no calor demais E depois vim pro ar-condicionado Sabe? Aí meio que deu um choque velho Tipo, o calor já vai pro ar-condicionado Meio que deu um choque Entendeu? É, Bíblia Mas você tá enrolando até agora Enrolão, enrolão Pula a intro Pula então Esse cara quer ficar enchendo meu saco Com tudo mano Galera Quando vocês veem esses caras Enchendo o saco dos comentários Vocês vão lá e regaçam com eles Mano, ó Vocês tá achando ruim Não assiste Não é gosta Dá a intro do JC Dá a intro do café Dá a intro dormindo Cagando Tomando banho Entendeu? Vamos lá Fala aí galera Beleza? Já sei que trazendo mais um vídeo E dessa vez pessoal Mais um vídeo aqui de Brawl Stars Pra vocês Então rapaziada Já começa esse vídeo Pedindo desculpas Meu Deus do céu Eu morri Jesus amado Se não fosse minha auto Eu tinha morrido Já começa esse vídeo Pedindo desculpas A vocês Porque Eu vou estar falando Um pouco mais calmo Por causa da minha garganta Tá galera? Igual eu mostrei No início do vídeo Pra vocês Que eu tô Vem Vem Sofida Muléstia Que eu tô com a garganta Enflamada Então eu tenho que falar Um pouco mais calmo Tá galera? Nossa Eu tava bonzinho Rapaziada Do nada acordei Garganta inflamada Nariz escorrendo Nossa senhora Galera Tinha tempo Que eu não adoecia Que porcaria Mas enfim Rapaziada Já contei com aquele like Beleza? Se inscreve Estamos aqui na JC Gemadão E o JC está doente Tá parecendo que ele tá desanimado Mas eu não tô desanimado Não galera Mesmo doente A gente traz aí Os conteúdos Pra vocês Vocês sabem Que nada vai me Mano Nada vai me parar De trazer os conteúdos Pra esse canal lindo E maravilhoso Beleza? Pros meus inscritos aí Que me apoiam tanto Beleza então galera Hoje é dia de que? Né? Hoje é dia de comprar oferta Né? Apareceram aí Algumas ofertas Muito interessantes Na loja E é claro que nós vamos Comprar aqui no JC Gemadão Como de costume Né galera? Eu sempre compro Vocês sabem disso Né? Então Chegou o dia aí Pra gente limpar Essa loja Apareceu umas ofertas Muito top Tá galera? A gente vai abrir Algumas mega caixas Tem brawler Muito brawler Pra poder ganhar Aqui né? Então vamos ver No que que dá Tô aqui jogando E olha os caras Fazendo time Vamos fazer Cheilana? Vamos fazer time Não demorou Bora lá Nossa galera Eu vou dando Umas pausas Assim pra falar Por causa Minha garganta Se eu ficar falando No desespero Na loucura Vai arrebentar Minha garganta Vamos lá Ó Essa Cheilana aqui Acho que vai cair No meteoro Já vou rebentar Out nela Ixi A Tara Tara vai juntar Nós dois Nossa A Shelly ali Me traiu Não tinha como Eu fazer nada Galera Ó Quem ganhou? Nem sei quem ganhou Esse trem Vamos ver aqui Nossa mano Eles morreram Tipo assim Praticamente na mesma hora Bora ver galera Vamos voltar aqui Esse evento De chuva de moedas Também tá muito interessante Né galera Ó Histórico A Shelly ganhou ainda Primeiro lugar Casado Casado Casador Casador Sei lá o nome desse cara Então galera Ó Olha o tanto de caixa Que tem na JC Gemadão Cara Aí temos aqui As ofertas Né Nós vamos comprar Essa aqui De R$18,90 Eu só não vou comprar A Piper Tá galera Eu não vou comprar A Brawler na loja Mais não Já comprei o Leon Daquela vez Então agora Eu vou ficar de boa Tá Vamos aí Abrir mega caixas E vamos ver O que a gente ganha Ó Que os Brawlers Tem pra ganhar MZ Não MZ Caminho de troféu Tem a Piper Frank Mortis Eugênio Max Nossa Tem muito Vamos lá galera Vou comprar aqui Já volto com vocês Beleza Nossa Tô parecendo um morto Fazendo esse vídeo Aí galera Acabei de efetuar a compra Vamos lá Vamos aqui Pegar 150 gemas Opa Que que é isso Apareceu do nada Aqui na tela Tá doido 300 de ouro E vamos abrir A primeira mega caixa Rápido Ah 6 itens restantes Meu Deus Não acredito galera Já é Mano Já é padrão Já pausa o vídeo E chuta o Brawler Que nós vamos ganhar Tem o Frank Tem a Piper Ó Tem o Mr. P Tem mano Tem muito Brawler Pra gente tá ganhando Vamos lá Vamos ver Qual que vai vir Galera 6 itens restantes Cara Eu já vou até tirar Aquele print maroto Beleza Tiramos o printzão maroto E eu vou conferir também Se a bolinha tá piscando Tá piscando É porque tá gravando Meu parceiro Vamos que vamos 9 carlinhos 14 der 21 rico Mano Eu nem imagino Como que tá Minha voz aí galera Olha agora Rapaziada Piscou mano Se piscou É o que vai Brawler Eu não posso gritar Galera Caso eu ver garganta Vamos lá Ganhamos a Piper Galera Falei Mano Eu falei Que nós nem precisaríamos Comprar na loja Que nós ia ganhar Ela nas caixas Vocês estão vendo aí Que o JC é um profeta Vocês estão ligados E vamos lá galera Ingresso e evento Beleza Ó A primeira mega caixa Já deu bom pra caramba Mano Ganhei uma Piper Cara do céu Que loucura Vamos ver aqui Não E aquela hora Parece que o jogo Tipo assim Meio que sabia Que vinha a Piper Vocês viram que eles Jogaram a skin Na tela do nada Vamos comprar a skin Nossa mano Olha lá galera Show de bola Vamos abrir aqui agora Pera aí Vamos comprar esses duplicadores Tá 2 mil duplicadores Compensa muito E vamos abrir aqui Essas 4 mega caixas Certo galera Galera Resolvi trolar vocês O que que eu vou fazer Se esse vídeo aqui bater Vamos pôr a meta aí De uns 3 mil likes Tá de boa 3 mil likes Eu compro A oferta das mega caixas Eu não vou comprar Nesse vídeo galera Isso mesmo Mano Mano Eu falei aqui Vem Eu vou trollar os meninos Vou deixar eles na ansiedade Vou fazer um vídeo Só pra comprar Essas 4 mega caixas Aqui Beleza Como a gente já ganhou A Piper Mano Então tipo Tá de boa Né Ai meu Imagina Vocês devem estar me xingando Aí agora Galera Ó 3 mil likes Nesse vídeo O próximo vídeo Já vai ser comprando Aquelas 4 mega caixas Beleza Vocês sabem Que eu tenho gema Aqui de sobra Né mano Então tipo assim Eu vou comprar A certeza Mas tem que bater A meta de like 3 mil likes Né E esse vídeo merece Porque nós ganhamos A Piper Beleza Tivemos a sorte De ganhar Nem precisou comprar Na loja Mano Né Então tipo assim Foi muita sorte Mesmo Tá bom Nossa galera Minha garganta Tá ruim demais Velho Ai meu Deus Mas vamos lá Vamos continuar Então é isso galera Deixa o like aí Me segue no Instagram Também Beleza E o próximo vídeo Será Comprando aqui Essas 4 mega caixas E eu vou comprar Essa aqui Da loja também Tá galera Olha lá Temos 391 gemas Tá rica E na gema Beleza E tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beleza Aquele forte abraço E fui galera Valeu Tchau